É isso, querido, acho que esse tema já está bem abordado e eu já vou pedir para colocarem o nosso, nossa participação especial aqui, eu acredito que ele vai entrar por vídeo, né, Matheus? Se puder, isso, olha só, bem-vindo, Leonardo Pantaleão, que legal você participando aqui dos sintonizados, já agradeço desde já e já fica aqui meu puxão de orelha que a gente tem uma amizade, né, fora a parte aqui da participação dele, a gente tem uma amizade fora dos estúdios e estamos em dívida um com o outro, as famílias para a gente se encontrar, mas já dá para matar um pouco da saudade e quero apresentar Leonardo Pantaleão, muitíssimo obrigada por aceitar participar aqui desse nosso último tema, suas palavras já de boas-vindas, de boa tarde para os nossos telespectadores. Olha, boa tarde, Ana Lu, é verdade, faz tempo mesmo que a gente acaba não se encontrando, mas espero que essa seja uma retomada de vários encontros, é um prazer poder conversar com vocês, quando recebi o convite aceitei de pronto, exatamente por esse carinho recíproco que temos, viu? Então fica aqui meus cumprimentos a todos e espero contribuir de alguma forma para esse tema polêmico, né? Sim, sim, sem dúvida já. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, prazer em vê-lo. Prazer. Já está acrescentando só o seu sim para essa participação, já com certeza acrescenta e até o meu irmão, né, que faz a produção, quando ele estava criando aqui esse tema, ele falou, puxa, como ele sabe da nossa amizade, ele falou assim, olha só que bacana, ele, eu vou citar aqui o pantaleão aqui, né, o criminalista, enfim, eu falei, que legal e foi uma surpresa você participar aqui com a gente, obrigada e vou ler aqui esse último tema para a gente falar um pouquinho a respeito. E já agradeço aqui Roberto Silva, também participando aqui no YouTube, falando que são duas grandes nações, lindo de se ver, referente ao tema, né, Putin e Bolsonaro. Vamos então a esse tema polêmico. O ex-atacante de futebol, Robinho e seu amigo Rodrigo Falco foram condenados na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013 contra uma jovem albanesa na saída de uma balada em Milão. Nesta terça-feira, dia 15, o Ministério Público Italiano pediu oficialmente ao governo brasileiro a prisão internacional e a extradição dos dois. Robinho e Rodrigo são considerados foragidos e estão na lista da Interpol, disponível em aeroportos de 195 países do mundo. Pela Constituição Federal, o Brasil não pode extraditar pessoas nascidas no país. Entretanto, com a decisão do Ministério Público Italiano, Robinho e Rodrigo podem ser presos pela Interpol se saírem do país ou terem que cumprir pena no Brasil mesmo, como apontam criminalistas. Para Leonardo Pantaleão, advogado e professor com mestrado em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, os dois podem ser presos já no Brasil se a decisão da Justiça Italiana for homologada aqui no país. Não existem mais recursos jurídicos que cancelem a condenação de Robinho. Matéria da Jovem Pan, obviamente, vou começar por ele, o espaço é seu, Leonardo Pantaleão. Olha, esse tema realmente é um tema... Eu acho que você precisa tirar um mudo do seu som, do seu celular, talvez. Não, você sabe que está liberado aqui, viu? Voltou. Estão ouvindo bem agora? Tá ok, sim, sim. Então, esse tema é um tema que realmente gerou aí grande debate, por conta, primeiro, da personalidade que envolve o caso, que é o Robinho, né? Então, a pessoa pública, certamente isso desperta a curiosidade e o interesse de boa parte da comunidade brasileira, e os aspectos jurídicos que envolvem essa questão, por sua vez, acabam também ganhando aí contornos de relevância. Mas o que acontece, que tem que ficar muito claro, é o seguinte, como você já colocou, a possibilidade de extradição para que o Robinho, então, seja enviado pelas autoridades brasileiras para a Itália, para cumprir essa pena na Itália, é uma possibilidade que esbarra num obstáculo absolutamente intransponível, que é a vedação constitucional. A Constituição brasileira, ela tem um princípio, que é o princípio da não extradição de nacionais. Então, não tem como você, assim, a autoridade judiciária brasileira determinar uma ordem de prisão para que ele seja preso e encaminhado à Itália por intermédio da extradição. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Por outro lado, pode, de fato, acontecer, numa eventual saída dele do território nacional, como ele já foi inserido pela Itália, pelo menos as informações que temos, é que ele já consta no alerta vermelho da Interpol, a partir do momento em que ele sai do Brasil, ele perde essa camada protetora que a jurisdição brasileira oferece aos seus nacionais. A partir do instante, então, que ele se desloca do país, estando no alerta vermelho da Interpol, aí não há problema algum dele ser capturado fora do país e aí sim encaminhado para as autoridades italianas para que se dê prosseguimento à execução daquela pena privativa de liberdade que foi imposta a ele. Então, essa é a possibilidade atual. Por outro lado, só para já apresentar todo o cenário aparentemente possível, as perguntas que acabam envolvendo a possibilidade ou não do Robinho ser preso e cumprir a pena no Brasil. Será que existe essa possibilidade ou não existe? A partir de 2017, com a nova lei de migração, passou a ser absolutamente possível que um brasileiro condenado pela prática de um crime, de um delito fora do Brasil, ele possa, satisfeitos alguns requisitos, que eu já vou esclarecer, cumprir a pena privativa de liberdade em um estabelecimento de natureza federal aqui no território nacional. Então, quando eu digo isso, significa o seguinte, a Itália tem que pedir ao nosso judiciário, especificamente ao Superior Tribunal de Justiça, que é por questões constitucionais, quem tem dentro do Poder Judiciário a legitimidade para homologar sentenças estrangeiras, então, a partir do momento que esse pedido chegar ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro que for sorteado como relator vai examinar se os requisitos formais desse pedido de homologação estão presentes. Estando presentes, aí sim pode haver um desdobramento até chegar numa eventual determinação de prisão do Robinho, para que o Robinho, então, cumpra essa pena imposta no território nacional, no estabelecimento federal. Esse é um cenário aparentemente possível para essa questão do Robinho, de acordo com as informações que nós temos. É, eu, com o meu, assim, leiga, né, que sou, até então eu achava que não teria essa possibilidade, porque quando a gente leu aqui as notícias, meio que assim, fica cômodo para ele, fica ali quietinho, né, dele, não está lá mesmo e não pode ser preso, e aí surpreende, assim, saber que há essa possibilidade, né. Eu quero ouvir também o Molico, a visão dele referente a esse, ou alguma pergunta, né, também para o Pantaleão, aproveitando esse conhecimento que ele tem do caso Molico. Não, o doutor Pantaleão exauriu dentro do que nós estamos discutindo o tema, são essas possibilidades mesmo, não tem-se o que fazer, infelizmente ele chegou ao que poderia, ao fundo do poço dele, né, e a vantagem dele, de não ser estradiado, é extraditado, mas com essa homologação da sentença estrangeira aqui, ele poderá vir cumprir aqui. Agora, só uma... para o doutor poder nos esclarecer um pouquinho mais, ele vindo a cumprir essa pena aqui, a fiscalização dessa parte, desse cumprimento, do estabelecimento, se está de acordo com a preservação dos direitos humanos, essa situação aqui no Brasil é discutível, isso é terrível, né, como é que fica nesse caso, doutor? Olha, essa questão, se ele der início ao cumprimento da pena aqui no território nacional, toda essa fiscalização, e mais do que a fiscalização, uma outra coisa interessante é, ele vai cumprir com base na legislação italiana ou com base na legislação brasileira, essa condenação, se ele vier a cumprir aqui. Isso tudo é muito interessante, e eu já pontuo alguns aspectos. A partir do momento em que ele está recolhido num sistema prisional brasileiro, a responsabilidade por selar, por aquela pessoa que está custodiada, é da autoridade brasileira. Portanto, são todos, no caso, a administração pertenciária federal, é que vai acabar, então, zelando por esses cuidados, por esses deveres que o Brasil se obrigou a cumprir, inclusive em tratados internacionais de direitos humanos. E, além disso, ele cumpre, de acordo com as regras, do sistema de execução penal brasileiro, e não em relação ao sistema de execução penal italiano. Então, vou dar um exemplo só para facilitar aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Imagine que na Itália, e aqui é só um exemplo absolutamente hipotético, imagine que na Itália não se admitisse a progressão de regime. Então, se ele tivesse que cumprir lá, ele teria que ficar os nove anos em regime fechado. É só uma hipótese para ficar claro. O Brasil, por sua vez, nós sabemos, atendendo determinados lapsos temporais e determinados comportamentos, boas condutas, requisitos da lei, tanto objetivos quanto subjetivos, é possível a progressão de regime. Então, fica aquela dúvida. Ele cumpriria, de acordo com a regra de lá ou daqui, com as regras do Brasil. Então, ele teria também a possibilidade de progressão de regime, de obtenção de outros benefícios, livramento condicional, tudo que for inerente à execução, embora a única diferença é que o título executivo, o título que está sendo executado, é um título estrangeiro, mas já validado pelo Brasil. Mas as regras penitenciárias e as regras da execução penal seriam aquelas do direito penal brasileiro. Doutor, só uma última questão. Eu não sei se é o caso dele, mas se ele cumpriu algum período de pena lá, ou antes da ascendência, alguma coisa, isso é aproveitado aqui? De que forma? Essa pergunta é muito interessante. No caso dele específico, ele não cumpriu nada, tá? Mas existem várias situações de pessoas que passam por esse contexto. Cumpriu um período lá, depois vem, cumpre aqui, aproveita aquele período, não aproveita, aproveita aquele período, porque senão você teria aquilo que no direito penal brasileiro também é vedado, que é o bis em idem, né? Você responder duas vezes pela mesma infração. Então, a gente compensa o prazo de uma eventual custódia fora com aquilo que restaria para cumprir no Brasil. Obrigado, doutor, pela aula. Imagina que isso. Realmente, obrigada pela aula. Eu vou pedir licença a vocês para eu falar desse caso, mas mais voltado para a minha área. Porque, realmente, depois dessa explanação e dessa aula, eu não tenho nem o que comentar, não tenho nem capacidade para isso. E depois uma pergunta, na verdade, que talvez... Você quer fazer antes? Não, pode, pode ir. O que eu ia analisar nesse caso é assim, o quanto a formação desses atletas acaba sendo vaga, né? O quanto a pessoa não ter uma base, não ter alguém para se espelhar, porque, assim, é tanto dinheiro envolvido nesse mundo, é tanto glamour, né? Viram todas as celebridades. Eles ficam com aquela impressão que eles podem tudo, né? Exatamente. Começam muito jovens, né? E se eles não têm aquela base familiar que esteja ali junto, presente, né? Acontece esse tipo de coisa, porque eles se sentem semideuses. É como se nada fosse acontecer. Eu ouvi um dos áudios do Robinho que eu fiquei de cabelo em pé. A gente fica com vergonha, inclusive, né? Do que a gente ouve. Então, é assim, que esses clubes, porque é muito dinheiro envolvido, né? Então, que tenham pessoas ali dentro, psicólogos, né? Para ser esse jovem, porque eles começam muito novinhos, já numa vida de glamour, e de muito assédio, e de muito tudo, que eles acham que realmente podem tudo. Então, que tenham pessoas nesses clubes, eu acredito que já tenha também, mas que estejam, assim, full time, dando base para esses meninos, porque realmente a coisa fica muito, muito glamourosa, né? Eu sou bom, eu sou gostoso, eu sou... E aí, acaba acontecendo esse tipo de coisa, de uma carreira que poderia ter sido maravilhosa. É, que foi, mas não está terminando como merecia. E acabar dessa forma, então, né? Deveria acabar de uma forma brilhante, né? Como a da maioria dos atletas, acaba de uma forma bonita. A pessoa vai, faz parte de outros, sempre no esporte, mas acaba de cabeça erguida. A dele, infelizmente, é uma vergonha para a família, é uma vergonha para o nosso país, né? Então, o que eu tenho a comentar é isso, porque, juridicamente, realmente, eu acho assim, prende o cara. É, é. Só isso. É, e complementando aí, com a doutora Ivone acabou de falar, você vê, recentemente, nós fomos com um caso, aquele jogador bambu, né, que o Corinthians acabou de contratar, já está numa polêmica dessa. E fora outros, então, só tem toda razão. Sim, sim. O pantalhão, é claro que você acha justa, acho que essa condenação, acho que é impossível encontrarmos alguém que diga, né, não, não foi justa, aquele áudio dele foi deturpado, enfim. Mas a minha dúvida, de quem realmente não conhece do assunto, qual a possibilidade que você enxerga, por exemplo, olha, Ana, nos próximos dias, ele realmente poderá ser preso aqui no país, assim, no Brasil, né? Qual essa possibilidade? Existe um, olha, ele não vai poder sair de casa, ou até que seja tomada essa decisão, qual é a possibilidade real? Olha, em relação a sair de casa, hoje, ele pode sair para onde ele quiser, não existe qualquer tipo de impedimento. E veja, ele não precisa nem ficar na cidade dele. Se ele quiser sair para qualquer estado da Federação Brasileira, não tem problema nenhum. Ele não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido. Ele só passará a ter, de fato, depois que eventualmente houver uma homologação pelo Superior Justiça dessa sentença estrangeira. depois que houver isso, aí pode ser que saia, então, o mandado de prisão, e aí sim, ele começa a ser uma pessoa procurada dentro do território nacional. Por enquanto, ele é procurado tão somente no estrangeiro, no território nacional, não. Ele só será procurado após uma eventual homologação, aí sim, temos essa possibilidade. Agora, em termos de prazo, a lei não define um prazo específico para que haja essa homologação. E não faz isso por quê? Porque, primeiro, depende de um pedido estrangeiro para o STJ, depende de uma análise dos requisitos, muitas vezes, se a documentação vem completa ou não vem completa, uma eventual impugnação por parte da defesa, no que se refere aos requisitos. A defesa não discute mais aqui mérito. A defesa vai discutir, eventualmente, a não satisfação de requisitos formais que a lei exige para a homologação. Então, isso varia bastante. Não dá para a gente ter um prazo determinado que nem a própria lei define. O que a gente sabe, a gente está acostumado com essa questão quando se fala de poder público brasileiro, principalmente também poder judiciário brasileiro, nada é muito rápido. Nada é muito rápido. As coisas acabam demorando um pouco mais. Talvez, pelo fato de ser uma pessoa e um interesse público do assunto, talvez tenhamos aí uma velocidade um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, não dá para imaginar que nos próximos dias ou nos próximos poucos meses nós estaremos com essa solução jurídica resolvida aqui no Brasil. Deixa eu dar uma cutucada no doutor Pantaleão. Na sua primeira fala, quando falou da Constituição, que não tem como não menospreze o ministro Alexandre de Moraes. Não menospreze. Tudo pode acontecer. É verdade. Pode ser que tenhamos aí uma nova interpretação da regra constitucional. Pode ser. Pois é. Isso é verdade. É verdade. Mas, assim, eu devo dizer que ele, mesmo que ele possa, né, Pantaleão, sair aqui no território brasileiro, acaba sendo uma prisão dentro do próprio país porque tem um constrangimento, né? Eu acho que se ele tiver, vamos dizer, usar um palavreado assim, um pingo de vergonha na cara, assim, ele nem, nem ele se sente à vontade de sair aqui no próprio país e também fica aí, eu acho que já é uma grande, é uma punição já, um menino, que hoje é um homem, mas a gente sempre vai vê-lo como um menino, né, o menino da vila, enfim, um menino que teve toda essa carreira brilhante, terminar dessa forma, já vive uma punição, porque financeiramente a gente sabe que ele pode ir para qualquer país que quiser e não vai poder usufruir daquilo que passou uma vida conquistando e chegar num nível tão baixo e tão pequeno como esse que ele chegou, né, eu vejo isso com tristeza, a gente sabe, não, tem que pagar, a justiça funciona, enfim, mas eu vejo com tristeza porque, assim, é aquilo que a Ivani falou, né, não tem aquele limite do que é, o dinheiro é tudo, a fama é tudo, eu posso tudo, ah, não, imagina, isso não vai dar em nada, vale a pena, né, eu acho que fica essa pergunta, né. É, hoje, na verdade, Nalu, ele deve estar passando por um aprisionamento moral e não jurídico ainda, acho que o aprisionamento, e olha, e eu ouso dizer que eu não sei qual dos dois é mais doloroso, viu? É verdade, é verdade, até porque, vamos dizer, quando você tem a prisão, vamos dizer, vai lá e fica preso, supostamente, assim, você tem a data para começar e terminar, né, vamos dizer, cumprime a pena, estou nas ruas, posso viver tranquilamente, agora, esse tipo de prisão que ele vive, será que vai ter uma data para terminar, né? Exato, exato, aí talvez a gente esteja diante de um aprisionamento perpétuo, né? Exatamente, isso é verdade, é, fica, fica a reflexão, né? Com certeza. Que gostoso, assim, é um assunto pesado, mas como é bom, né? A gente ouvir opiniões de profissionais, de pessoas, de pessoas de cidadãs, né? Nós duas aqui como, é, pessoas comuns, enfim, e poder, com certeza, acrescentar aí para o pessoal que nos acompanha, o Jefferson Gabriel, meu primo, colocou muito conhecimento, muito obrigada, Jé, por entrar e acompanhar, Ariane Molico, também mandou boa tarde, tenho certeza que todos que estão nos acompanhando tiram, né? Coisas, tanto para a vida pessoal, quanto para a parte de analisar de fora, e é muito bom ter pessoas como vocês aí, participando do programa, eu tenho só a agradecer, e deixar aí, eu imagino que tenha, como entrou, vamos dizer, de última hora, tenha aí seus compromissos, então eu quero agradecer muito o Pantaleão por participar, vamos marcar o nosso japonês para nos revermos pessoalmente, né? Soube também, acompanhei de longe, já faz um tempo, mas você passou por mal os bocados na Covid, né? O Pantaleão, não foi fácil, acompanhei, e... Já temos o clube dos ex-Covids. Pois é, só eu que não, só você que não, né? Então, assim, que bom vê-lo recuperado, o doutor Molico está se recuperando, mas também, graças a Deus, o pior já passou. Pantaleão, suas considerações finais e minha gratidão por participar hoje desse quadro aqui com a gente. Olha, a alegria é minha, Ana Lourde, poder participar, conta comigo sempre, vamos marcar sim, espero ter podido contribuir de alguma maneira para o conhecimento e a reflexão acerca desse assunto, que como eu disse, é um assunto aí do momento, e fico à disposição de vocês para uma próxima oportunidade, contem sempre comigo. Obrigada, obrigada, e as portas estão sempre abertas aí para você, muitíssimo obrigada. Doutor Molico, obrigada, querido, participar aí nesse pós-Covid, nessa recuperação, muito bom tê-lo aqui com saúde, suas considerações. Ana Lourde, muito obrigado, eu é que agradeço mais uma vez poder estar aí dividindo contigo esse espaço, é uma grande satisfação, hoje com a doutora Ivani, muito bom, com o doutor Pantaleão, que, nossa, nos brindou com uma aula aí, e é sempre bom a gente estar recebendo isso. Eu só tenho a agradecer, mandar um beijo para a minha família, para a minha filha, para a minha família, povo lá de casa, para todo mundo que está nos acompanhando aí pelas mídias, né, e mandar um grande abraço a todos, e em breve, se Deus quiser, se Deus permitir a Ana Lourde, a Ana Lourde, convidar, que o Júnior deixar, estaremos de volta. Então, estará com certeza. Obrigada, Mollico. Ivani, obrigada pela sua participação, espero vê-la novamente aqui, suas considerações. Eu que agradeço, agradeço muito a você, ao Júnior, à família Rossi, que tem se mostrado, assim, todos os comunicadores maravilhosos, assim, né, e quero agradecer, estar com o doutor Pantaleão, que eu não conhecia, foi um prazer, muito obrigada pela aula, que deixou muito claro. Doutor Mollico, que eu já conhecia, né, já de velhos tempos, muito obrigada. Eu, foi um programa muito gostoso de fazer, leve, apesar de temas mais pesados, mas eu acredito que deu para dar aí um bate-papo legal, né, Ana Lourde? Sim, eu te agradeço muito. Sim, e sempre que precisarem e me convidarem, estarei aqui. Viu, Júnior? Obrigada, obrigada, Ivani. Queridos, muitíssimo obrigado, você que nos acompanhou até agora pelo YouTube, pelo Dial, pelos aplicativos, muitíssimo obrigado, continuem com a gente aqui na Nova Difusora, amanhã estou de volta ao meio-dia, agora você tem um musical que vai até as 18 horas e teremos nove esportes, falando tudo do esporte, com você, e amanhã, a partir das 7 da manhã, Café News, com Débora Valotti e as notícias do dia. Muitíssimo obrigada, um beijo grande, até amanhã, se Deus te abençoe.